Perseguição policial na zona norte da capital, olha, você observa a situação em que esse veículo ficou completamente destruído após essa perseguição, acompanhamento tático da polícia militar, os policiais do Rony, aqui na região norte da capital. Já estamos aqui próximo ao balão da Coca-Cola, bem em frente, aproximadamente aqui em frente, a entrada da Coca-Cola, da empresa Coca-Cola. Estou aqui com os policiais, o sargento Edson do Rony. Sargento, como foi essa operação aqui para fazer a apreensão desses rapazes? Mais cedo, a gente copiou pelo rádio essa ocorrência envolvendo esse Honda Fit, a coisa de assalto. Então a gente ficou de ouvido no rádio aqui, até que escutamos um acompanhamento da outra viatura nossa, que já tinha avistado os elementos, aqui na região norte, próximo ao Buenos Aires. Só que a viatura, eles conseguiram tomar a distância suficiente para sair do campo visual dessa viatura e perderam. Só que nós acompanhamos pelo rádio uma informação, a última informação foi do cemitério do Buenos Aires, então nós direcionamos para lá. No deslocamento, demos de frente com eles, coincidimos de chegar de frente com eles, foi o momento que eles avistaram a nossa equipe e prenderam novamente fuga. Entraram em várias ruas aqui do bairro, em alta velocidade, houve disparo de arma de fogo contra a nossa guarnição. Nesse caso aqui, como é na rua, tem muitas pessoas envolvidas, a gente evita fazer qualquer disparo ao máximo possível, entendeu? Então a gente mantém uma certa distância de segurança no acompanhamento. Só que em alta velocidade. E aqui nessa baixada, aqui nessa rua, eles perderam o controle do carro, foi o momento que eles colidiram aqui com esse muro e desembarcaram. A colisão foi aqui no muro, né? E aí o carro ficou nesse estado. Depois que a colisão, e aí eles desceram do veículo e aí conseguiram fazer a apreensão? Prendeu fuga. Entrou na Avenida União aqui, pegou a direita correndo. Ficou uma equipe aqui contendo os que ficaram no carro. Eu e o outro companheiro aqui fomos atrás do outro, conseguimos interceptá-lo ali à frente. Imobilizamos e está ali preso, pronto para ser levado para a central de flagrante. Quem são eles, sargento? Olha, esses elementos a gente não tem essa informação ainda. A gente vai fazer um levantamento deles lá na central, com toda a ficha deles completa. São maiores, menores? Aparentemente todos maiores. Todos maiores. A arma de fogo é essa daqui que está na mão do policial? Revolve calibre .38, municiado. As munições deflagradas aqui, olha, a gente observa a munição deflagrada. Inclusive aqui, olha, eles tentaram efetuar outro disparo. Essa munição, ela está... É o chamado batido católico, né? É, a gente chama picotado, tem duas picotadas. Então eles tentaram realmente atingir a guarnição com disparo de arco de fogo. Com sorte nossa, só uma foi deflagrada, está ali a marca do veículo, do veículo e a gente conseguiu prendê-los sem disparar um único disparo aqui para segurar no momento da fuga. Não foi preciso neutralizar os elementos. Certo. Aqui, olha, o sargento Jefferson, também policial Everardo, policial Washington. E aqui o veículo recuperado, mas nesse estado, né, após toda essa ação criminosa desses rapazes tentando fugir da polícia, depois da polícia já identificar que tratava-se de um veículo roubado, olha só a situação em que ficou o carro. Completamente destruído aqui, olha só a parte dianteira do carro, sacou a roda e o carro completamente destruído. Nessa situação, nessa situação ficava impossibilitado, né? Aqui também os policiais, você também fez parte do acompanhamento tático, não é isso, comandante? Fomos nós, nossa guarnição, que se deparou com os indivíduos ali. Só que a gente teve que dar a renaviatura, infelizmente a gente perdeu o contato visual com eles, né? Mas a gente entrou em contato com os motoqueiros e a outra viatura que estava aí, o sargento Jefferson conseguiu localizá-lo, né? Por conta também da agilidade, né, do motopatrulhamento, do Rony, ter uma agilidade maior, numa perseguição como essa, né, o sucesso do trabalho em conjunto, os policiais, guarnições de viatura e motorrone nessa operação conseguindo recuperar esse veículo roubado, pena que nesse estado, né, por conta da irresponsabilidade desses criminosos, não é isso? É verdade, a gente trabalha em conjunto, sempre fica mais fácil, né? E as guarnições e as mortes ouvindo a mensagem via rádio, conseguimos eles, em relação a essa ocorrência aqui. Ok, então vamos falar com... Abre aqui pra mim, por gentileza, falar com esses meliantes aqui. Aqui estão os rapazes que são acusados de ter roubado esse carro. Olha, vocês são de onde, vocês? Santa Maria, senhor. Santa Maria? Quem é o dono da arma? Não sei de arma, não, senhor. Quem foi que eu vou botar? Não sei dizer, não. Hã? Não sei dizer, não, já me pegaram como caramba aqui, já. Pra que pegaram você como caramba? Não, eu tava indo embora já. Não, eu tava indo embora, eu ofereceram uma carona e foi. Tá vindo embora? Eu ofereceram uma carona e foi. E você? Você é de onde? Sou lentear de hoje, Lusilândia. Lusilândia? O que que tava fazendo aqui? Tava preso no 100, eu fugi. Tem quantos anos? Valeu, valeu, obrigado. Eu tô de 19. 19. Tava prendido no 100, já completou a maioridade e fugiu. Não, ninguém queria me soltar, eu fugi. Hã? E você? Você é de onde? Santa Maria. Santa Maria também. É? Tá, tá. E por que que você tava aí nesse negócio? Como é isso aí? Não, não. Hã? É o dono da arma, você? Dono de arma, não. E você, Lourão? Tá, tá. Você é o dono da arma? É o dono da arma, você? Sou dono de arma nenhuma, não, senhor. Você que roubou o carro? Não, não. Não, 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 não. Então tá aqui, eles negam a participação, mas estavam nesse carro, estavam com a arma de fogo e fugiram da polícia nessa noite agora de quarta-feira aqui na zona norte da capital, os policiais do Rony vão conduzi-lo agora para a central de flagrante, é isso? Vão conduzir os quatro para a central de flagrante, é isso? Exatamente. A gente vai passar primeiro no hospital do Matadouro, que a gente vai passar primeiro só para usar eles aí, um pouco feridos, né, com relação à queda aí do acidente do automóvel. Posteriormente, a gente vai lá para a central de flagrante. Posteriormente, a gente vai lá para a central de flagrante.